Em vários vídeos, em vários momentos aqui no canal, eu já falei pra vocês evitarem facas stat-track. É ruim? Não. Mas se você tem, por exemplo, a opção de escolher entre uma M9 Doppler e uma M9 Doppler stat-track, não vai na stat-track. Dê prioridade ao float, dê prioridade ao patern e, se possível, evite facas com a tecnologia que contabiliza kills. Isso porque o sistema stat-track nas facas as deixam menos líquidas, então na hora de vender, tá ligado, é mais difícil, na hora de negociar, Você depois tem que desvalorizá-la pra conseguir soltá-la com mais facilidade. Não vale a pena, não vale a pena. Mas, existem algumas exceções pra um determinado tipo de faca. Existem, mais precisamente, 4 skins e essas valem a pena stat-track, principalmente quando estão em Factory New ou Minimal Wear. E hoje eu vou atrás de uma que está avaliada em cerca de 8 mil reais e, manos, espero conseguir, espero de verdade. No final do vídeo eu vou contar pra vocês quais são essas 4 facas e, cara, é importante, é importante. Se você quer entrar um dia no mundo das 15, assista esse vídeo até o final. Inclusive, ó, pra valer a pena, vou deixar um código escondido aí, um código de um gift card de 50 reais no Steam Para o primeiro que pegar e resgatar, ter uma oportunidade de entrar no mercado, enfim, de entrar nesse mundo tão maravilhoso. Então assista o vídeo com atenção até o final. Vai que você é o primeiro a pegar o código. Então vamos lá, rapaziada, ó. Nossa tarefa hoje não é das mais difíceis. Assim, já tive desafio mais complicado. Eu tenho 542 dólares. Preciso transformar em 1.500. Preciso, mano, preciso subir mil dólares aqui, tá ligado? E, ó, eu só tô com o item zoado, tá ligado? Eu só tô com o item merda, no bom sentido. E o site serve pra isso. Pega um item mais ou menos, transforma num item muito da hora. Vou tentar passar aqui algumas dicas pra vocês e... É aquilo, né, manos? Pra quem me apoiar aqui no incn.gg, utilizando o cupom CACHORRO1337 ou o cupom DOG, nada mais, nada menos que 10 flips. Eu estou sorteando 10 flips Doppler pra 10 pessoas diferentes. Ou seja, usa o meu cupom. Primeira vez que você vai depositar no site, primeira vez jogando, cupom CACHORRO1337. Bônus de 100%. É a segunda vez, ou mais, com DOG 30%. Esse que você utiliza quantas vezes quiser. Utilizou qualquer um dos cupons, depositando qualquer quantia, de qualquer maneira, PIX, boleto, cartão de crédito, tanto faz. Usa o meu cupom, preenche o formulário, link na descrição. São 10 flips pra 10 pessoas diferentes. Você tem 10 chances de ganhar o sorteio. E Flip Doppler, convenhamos a mesquinha em top, tá ligado? Ó, já coloquei aí 49 dólares e já me ferrei porque crashou no zero. Começamos da pior maneira possível. Normalmente eu não aposto depois de 1.0, porque a tendência é que dê outro número muito baixo. Mas hoje eu vou contra as estatísticas. Hoje eu vou apostar. Não deveria, mas eu vou apostar. 1.5. É aquilo, né, mano? Tipo assim... Ah, cachorro, qual que é a maior call? Mano, a maior call é você fazer isso daqui, ó. Deixar no 1.5 automático ou no 1.3. E é isso. Você pega o que você depositou, divide em 10 ou em 20. Tipo, ah, eu apostei 100 dólares. Divide ali em 10 itens de 10. Ou, sei lá, 20 itens de 5. E, mano, só no 1.3, ó. Se eu tivesse apostado no 1.3, eu não teria perdido essas duas últimas. Ah, o lucro não é tanto? Não é. Só que, mano, de pouquinho em pouquinho, tá ligado? De grão em grão. Pocadinho de papo. Então, assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ó, eu ganhei um adesivo da Fúria. Adesivo do... Acho que é do Yuri, sei lá. Onde eu ganhei um adesivo dourado? 50 dólares. Eu já perdi duas. Então, o ideal é que esse gráfico chegasse ali num 3 ou 4. Pra eu meio que voltar pra estaca zero, né? No 3, eu me garanto. Só que no 4 é um pouco melhor. Eu clico um pouco antes porque o site é lagado, né? O ping é alto, né? Tá bom, ó. 3.8. Beleza. Voltamos pra estaca zero. Mas, ó, transformei um adesivo dourado em uma baioneta freehand. Tá, ó. Vou colocar a MAC 10. Eu tô sentindo que vai dar outro laranja. Tô sentindo que vai dar um 5. Cé, louco. Caramba de bosta. Mas, ó, vamos tentar seguir o gráfico, ó. Talvez que deu 1, depois deu 1.5. Então, eu vou manter, ó. 1.5. Depois vai dar um cinza. 1.3. Depois vai dar outro laranja. Aí, ó. Vamos ver se faz sentido. Vamos ver se faz sentido, ó. Pra que não entendeu, ó. Vermelho, verde, cinza, laranja. Será que esse vai ser outro laranja? Não é possível. Espero que seja um verde. Cracha logo. É um crachô. Filhos da mãe. Outro laranja. Passou de 5 a laranja, guys. Aí, ó. Beleza. Vou colocar a USP. 50 dólares. Eu tô meio que na estaca zero ainda. Tipo, não saí do lugar, mano. Se eu perder aqui, na real, eu tô até no preju por enquanto. Será que dá outro laranja? É difícil, né, velho? É bem complicado. Mas vamos sonhar. Vamos tentar outro laranja. Vai. Cinquinho. Cinqueda. Cinqueda. 3.5. 4. 4.5. 5. A gente clica antes por causa do lag e se garante. Mano, por isso que eu falo, tá ligado? Quando dá bom, dá bom, pai. Porque não é todo dia que você transforma a USP 50 em uma Huntsman Marble Fade de 200. É uma parada rara de acontecer. Vocês entendem? Será que dá 3 laranjas seguidos? Dá. E esse daqui vai ser o 1337. 1337. Mano, se isso dá bom, a gente praticamente finaliza o vídeo. Olha o meu número. Eu tô querendo demais, né, velho? Puta que pariu. Vamos lá. Não vou apostar nessa daqui, não, mano. Não vou apostar nessa jogada aqui, não. Tô sentindo que não vai dar um número tão da hora. Então eu vou deixar quieto. O site tem essa opção que é o Upgrade, né, mano? É que eu, assim, não sei, mas às vezes dá pra fazer uma parada. Você põe a skin. Aí, tipo, quanto menor a sua porcentagem de dar certo, né, Upgrade, maior o lucro. Então se eu colocar aqui em 50%, ó, eu consigo multiplicar o item por quase o dobro. Vamos tentar? Só de Deus. Ah, deu bom. Esquece, padrinho. É nóis. Mas eu prefiro Crash. Crash é mais emocionante. Foi um lucro. Pra mim não foi um lucro. Vai, vamos gastar esses itens de 50 dólares. Vou jogar aqui uma WPzinha de 50. Um, dois. Tá bom. Um, quatro, dois. Um, quatro. Dois, oito. Um, quatro, dois, oito. Faz sentido. Faz sentido. Ou se faz. Mas agora faz, vai. A última vez que deu um, depois deu seis. Agora pode dar um oito. A dica principal é essa. Sempre jogar no ponto três. Sempre jogar no ponto cinco. Isso que eu tô fazendo é muita burrice, rapaziada. É alto risco. Tudo que tem alto risco, o nome já diz. O risco de perder é alto. Então assim, não façam isso. Eu sou idiota, tá ligado? Eu sou muito idiota. Não façam isso. Mas eu sei que perder isso pra vocês é muito mais danoso do que eu perder, tá ligado? Então assim, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Às vezes pode acontecer de na cagada dar certo essa porra. Às vezes na cagada pode acontecer de dar certo o bagulho. Mas evita, evita. Pega assim, ó. Mano, você entrou no site, 85% você vai jogar safe, 15% você vai jogar na riscada. Ou seja, 85% você vai usar ali no ponto três e ponto dois. Aqueles 15% você fraciona e tenta um 20, um 10, não sei, 70. Agora, mano, tá no 30. Eu poderia ter, ó, poderia ter feito 37.13. É o 1337 invertido. Mas ok, não tem problema. Não vou lamentar porque eu consigo um 8 que já tá muito bom. Guys, eu não apostei nessa rodada. Eu tô duas rodadas sem apostar. Eu vi o crashou em 89, mano. Essa eu não vou apostar de novo. E depois, o que eu farei depois? Mano, eu tenho quase milão já. Ainda bem que eu não apostei. Vai ao rei da calma. Guys, eu não tô apostando porque eu tô esperando o site estabilizar. Porque, ó, deu 89. Eu achei que ia estabilizar ali depois do 4.48, só que eu voltou a dar 1.0. Então, eu não vou apostar nessa, eu vou apostar na próxima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Hansman e eu vou tentar levar no 2.0, mano. Que aí a gente já vai chegar bem perto do objetivo. Bem perto mesmo. Ó, crashou no 3. Vamos lá, Hansman. Clica um pouco antes, né? O site tem lag. Beleza. Vai até um pouquinho a mais. 5.200. Cara, a gente precisa de um upgrade de 2.0. É, um upgrade de 2.0 pra dar bom, mano. Um upgradezinho, velho. Eu tenho N opções. Eu posso, por exemplo, tacar essa banheta Marble Fade e tentar 1.5, por exemplo. Só que se eu perder também é foda. Não sei, mano. Posso colocar isso e tentar 2.0. É complicado, porque eu posso pegar um item mais barato, só que eu preciso de um upgrade maior ou um item mais caro com um upgrade menor. Entende? Não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Estamos numa situação difícil. Esses itens aqui, eu já conseguiria trocar em vários itens legais. Guys, o ideal, mano. Calma, visão. Seria eu vazar. Vocês nessa situação de pegar 500 dólares e virar 1.200, não brinca, tá ligado? Não brinca. Tchau. Só que eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de, mano, eu vou seguir, tá ligado? Eu vou em cima, ó. O gráfico, mano, eu preciso que o gráfico estabilize. Porque deu vários cinzas seguidos, né? Teve só um verde ali no meio. Agora deu um laranja. Só que, ó, a última vez que deu um laranja... Ah, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar até uma... Dois verdes. Quando der dois verdes, eu vou no terceiro. Estou no 400. Eu vou agora, foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí. Pra não passar nervoso, eu vou ficar no Instagram. Assim o tempo passa nesse, cara. Aí, ó. Tá de boa. Isso é louco. Quase que passou do ponto. É louco, fio. Quase que passou do ponto. Meu Deus. Mas, ó. Easy. Easy. Acho que foi GG. Acho que tá GG, rapaziada. Acho que tá GG. Tá GG. O que eu quero é isso daqui, ó. M9, StatTrek, Crimson Web, Minimalware. Sempre digo que Fax StatTrek nem sempre vale a pena. Não é líquida. Mas, pra raras exceções, vale e vale muito. Então, deixa eu retirar aqui. Já chegou a proposta. Cê é louco. Deixa eu aceitar isso. Aí, mano. Minimalware, guys. Tá com o melhor float do mundo, mas de verdade, não tô nem aí. Não tô nem aí. De verdade. E olha... Nossa, olha essa teia. Olha essa teia. É no Playside? É Playside? Eu tenho certeza que é Playside. Olha essa teiona, mano, no centro. Mano, na melhor posição possível, velho. Cê é louco, papai. Deixa eu equipar. Vou pôr com essa luva aqui, mano. Vai ficar show. Cês vão ver. E eu vou explicar, né? Tipo, qual que é essa parada aqui, mano. Pô, cachorro, você fala que não vale a pena ir em StatTrek, mas tá feliz com a Fax StatTrek? Mano, depende. Depende. Tem Fax aqui, vale. Tem Fax aqui, não vale. Eu vou explicar melhor pra vocês. Crimson Web, Knight, Knight Strip e Ultraviolet. Essas facas valem a pena você pegar em StatTrek. Repito, principalmente quando em Factory New ou Minimoware. Crimson Web, por exemplo, pô, teve caso já de Crimson Web que foi vendida por 80 mil dólares. M9, caramba, de Crimson Web, Factory New e StatTrek. Não só M9, caramba, de todas as facas em si. Crimson Web, Factory New e StatTrek dropam pouquíssimas no mundo. Poucas mesmo. E essas poucas que existem são extremamente caras e raras. Grande parte é duplicada, porque são skins antigas. Então, quando houve lá a época do duplicamento de skins, essas skins foram duplicadas demais. Quase todas que existem no mundo hoje são duplicadas. Mas se você tem aí a oportunidade de pegar uma Minimoware com um float bom, ou então Minimoware StatTrek, cara, vai. Vai pra cima sendo Knight, sendo Ultraviolet, sendo Knight Strip pra algumas outras facas. E sendo Crimson Web, dá uma olhadinha também, não só no float, como também no paterne. Porque, mano, eu tive muita sorte. Essa que eu peguei, rapaziada. Tem uma teia bem posicionada. Essa parte central de uma teia, no playside de uma skin, valoriza muito o item. Se tem mais de uma teia, valoriza mais ainda. Se as teias estão alinhadas, dependendo da faca, mano, não tem nem o que falar. Eu diria que eu me dei bem. Eu diria que eu me dei bem. É uma faca Minimoware, dá pra ver ali os desgastes. Mas eu acho de verdade que esses desgastes combinam com essa skin. É uma pegada diferente de uma Ruby, por exemplo, de uma Slower. Eu gosto, mano. Eu, pra ser sincero, gosto e gosto bastante. Mano, vamos ver o seguinte, ó. Já tô sorteando 10 flips Doppler pra quem utilizar um dos meus cupons do Insane. Se esse vídeo bater 10 mil likes em 24 horas, 11 facas. Eu incluo essa daí. E essa é cara, viu? Essa é cara, mas só se esse vídeo bater 10 mil likes. É isso. Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho que é 1337. Falou! Tchau, tchau.